Tá massa, tá massa Colo na voz Cheira da buceta Pode copiar Lançando vários hits, fumando baseado Fazendo altos planos em meu bolso um aquário Trajado de ciclone, os comédia se incomoda Comigo é toda hora colecionando xoxota Outro dia ano de noitado e baseado Enquanto eu planejo o futuro dos tragos Porque o bagulho já tá bravão lá em casa Só falta em nota baixa a minha coroa Já mando eu decidir a melhor forma Se continuo nessa vida ou não faz cola E tá cansada de chorar e quer sorrir Mas vai fluir, mas vai fluir E com o meu máximo de buceta que eu puder E com o meu máximo de buceta que eu puder Sou da baixada, nós é criando, é criado Escuta a voz, abraço o papo O dia de ano de noitado e baseado O dia de ano de noitado e baseado Enquanto eu planejo o futuro dos tragos Enquanto eu planejo o futuro dos tragos O dia de ano de noitado e baseado Enquanto eu planejo o futuro dos tragos O dia de ano de noitado e baseado Lançando vários hits, fumando baseado Fazendo alto de ciclone e os comédia se incomoda Comigo é toda hora colecionando xoxota O dia de ano de noitado e baseado Enquanto eu planejo o dia de ano de noitado O dia de ano de noitado e baseado O dia de ano de noitado e baseado O dia de ano de noitado e baseado Enquanto eu planejo o futuro dos tragos Enquanto eu planejo o futuro dos tragos O dia de ano de noitado e baseado O dia de ano de noitado e baseado